Eu queria que as crianças no mundo vivessem em paz Que as crianças no mundo não corressem de forma Que as crianças no mundo fossem lembradas em todo instante Eu queria que as crianças no mundo vivessem em paz Eu queria que as guerras do mundo nunca começassem E que terminasse o mundo os traficantes e a droga Que o sol murasse em todos os rostos e em todas as portas Eu queria que as crianças no mundo vivessem em paz Eu queria que os homens no mundo descem as mãos Que houvesse num mundo amor em vez de ódio Que a justiça no mundo não passasse só de uma palavra Eu queria que as crianças no mundo vivessem em paz Eu queria que os povos do mundo vivessem em união Que acabasse o mundo para sempre toda a escravidão Eu queria que as crianças no mundo vivessem em paz Eu queria que as crianças no mundo vivessem em paz Eu queria que acabasse no mundo a exploração de mulheres Que o mal deste mundo fosse transformado em mãe Se pudesse mudar o rumo do mundo Mas não sou capaz Eu queria que as crianças no mundo vivessem em paz Eu queria que as crianças no mundo vivessem em paz Que as crianças no mundo não morressem em paz Que as crianças no mundo fossem lembradas em todo instante Eu queria que as crianças no mundo vivessem em paz Eu queria que as crianças no mundo vivessem em paz Esta é uma ótima reunião de família que se cumpre pelo Natal, não é? É, mas isto começou em 1973 com esta ideia E anos passados ainda se continuou com a mesma ideia, não é? Sim, amo Esta mensagem é a mesma mensagem que fiz em 1973 Já estás a ver, continua atual Sim, e nota-se que continua atual, não é? Claro Ó Axel, isto aqui, os manos dão sempre bem? Sim, sim Naturalmente como irmãos Um dia bem e outro dia mais Claro, de vez em quando temos as nossas vá Há tricas, mas... Não te confesses, não te confesses Não, mas a questão é simples Há três coisas que podemos dar como garantidas O Natal dos Hospitais Pois O Festival da Canção Também E nós estarmos juntos em programas de RTP na altura do Natal E a cantar esta música Exatamente E finalmente em CD Finalmente em CD No álbum comemorativo dos 35 anos O teu pai fez 75 anos de carreira? Dos 35 anos de carreira do Sr. Fernando Correia Marques Finalmente em CD Em CD e DVD E DVD E a gente só goza um passo Finalmente Deixei para sofrer Deixei para sofrer Vão estar todos juntos no Natal? Vão conseguir? Vamos, vamos estar Vamos estar pelo menos dia 25 Vamos estar juntos Faz parte da tradição Por isso é que eu estou a perguntar Só que quando eu não estou cá em Portugal Estou no estrangeiro É que eu falho Eu falho Falar em estrangeiro Mas para isso estamos sempre Falar em estrangeiro Falar em estrangeiro O Dixar está à venda também em formato digital em todo o mundo Para todos que estão a seguir através da RTP internacional Portanto já sabem iTunes, Amazon, essas lojas todas fantásticas Já sabem FCM 35 Tem que eu dizer porque ele não o diz Lá está Não esquece Não esquece É da emoção de estar ao conto dos filhos E podem comprar também o CD da Sónia Também já agora Por favor As dicas E o DVD também As dicas da Sónia E é só para avisar também Que vou estar nos Estados Unidos No dia 24 de Janeiro 25 de Janeiro Ah mas se ainda falta muito Ainda volta os cantos Só para castigo Ai volta Volta os cantos Só para castigo A Maria já estava dentro de cada dia Exatamente isso Calma Ele volta Eu volto Alguém está a dizer que sim Podes também desejar um Feliz Natal Para não parecer que vocês apenas cantam em playback Não É um bom Natal para toda a gente Já está enviado E uma salva de palmas para ele A tua mensagem também Espera lá Não sabes que você tem que falar connosco Que bem Está tudo bem A mensagem é de Natal Desejo um Feliz Natal a todos Um Feliz Anuca Sejam felizes Acima de tudo Muita força Para tudo o que enfrentamos até hoje E o que ainda está por vir E outra vez Um Feliz Natal Pronto Feliz Natal É um Feliz Natal Sonia Passa por esse lado Faça um Feliz Natal